Música Fala meus maestros, Pando aqui fazendo um vídeo especial hoje, uma lista dos jogos que eu mais gostei da saga Star Wars em homenagem ao lançamento do filme que vai sair na sexta-feira, quinta-feira na pré-estreia eu confesso que estou um pouco o pé atrás, porque para mim a trilogia original, eu sou daqueles sim, eu confesso, sou um velho chato, para mim a trilogia original é insuperável, principalmente o Império Contra-Ataca não gostei muito dos três novos, mas vamos esperar que a Disney faça um bom trabalho, o que a gente sempre espera então em comemoração ao lançamento do filme, estou trazendo aí uma lista dos sete jogos do Star Wars mais legais o que mais me impactaram aí durante a vida, quais são os jogos que eu mais gosto provavelmente vai ter nessa lista aí algum que você não concorda, aí você deixa aí nos comentários e a gente vai discutir aí quais os melhores jogos baseados na propriedade intelectual do Star Wars, valeu? começamos bem a lista aí com o Star Wars Empire at War um RTS, um real-time strategy de 2006, desenvolvido pela Petroglyph ele está disponível no Steam, mas atenção, tem uma desvantagem ele usava o sistema do GameSpy para fazer o multiplayer e como o GameSpy faliu, você não tem um jeito simples de fazer multiplayer com ele então se você estiver interessado nesse jogo pela campanha single player, vale muito a pena mas para você tentar jogar online, aí eu não recomendo você adquirir esse jogo o jogo é muito bem feito na parte de você poder ter as batalhas tanto nos planetas, quanto nas batalhas espaciais e ele tem uma campanha bem sólida bem divertido mesmo para quem gosta de RTS especialmente no universo do Star Wars boa pedida próximo do jogo da lista, é um jogo que morreu mas voltou mais forte, mais poderoso é mais ou menos igual o Obi-Wan acontece no New Hope é isso mesmo, é o Star Wars Galaxies um dos primeiros MMOs se não o primeiro MMO baseado no Star Wars ele foi desenvolvido pela SOI a Sony Online Entertainment lá pelo finalzinho da década de 90 só que o jogo teve um problema aí durante o desenvolvimento dele resolveram que queriam fazer pegar um público mais casual e lançaram uma expansão chamada NGE New Game Experience essa expansão tentou deixar a coisa mais parecida com o WoW até o próprio EverQuest da SOI mesmo e foi um fracasso porque o jogo original era um sandbox um dos mais queridos aí pelos jogadores para você ter ideia, você podia ser dono de um bar não precisava ser aventureiro e podia fazer muito dinheiro com isso e uma das coisas que mais chamava a atenção desse jogo é que você não podia escolher ah, eu quero ser Jedi você só poderia escolher ser Jedi se o seu personagem tivesse a sorte de ser um Force Sensitive conseguisse sentir a força aí você podia liberar os poderes de Jedi ou Sith no caso infelizmente o jogo não durou muito mas, como eu disse no comecinho ele hoje voltou sim, amiguinhos, ele voltou eu vou até deixar aqui na descrição do vídeo o caminho para você baixar o jogo ele não exige assinatura e o jogo está protegido até a Suprema Corte Norte-Americana usou o Star Wars Galaxy como exemplo de um dos jogos que mesmo que não tenha suporte continuando o suporte para os jogos o jogo pode ser emulado até mesmo os servidores o primeiro que recebeu esse tratamento aí teve essa decisão judicial foi justamente o Star Wars Galaxy então se você quiser jogar um MMO bem divertido com complexidade sandbox e baseado no universo Star Wars eu recomendo o Star Wars Galaxy até hoje tem bastante gente jogando é um jogo muito divertido para quem é fã da saga em quinto lugar o saudoso Star Wars Knights of the Old Republic que foi o RPG que a BioWare desenvolveu baseado no universo Star Wars o precursor do Mass Effect quando a BioWare resolveu que ia começar a fazer as próprias propriedades intelectuais os de AD&D os de Dungeons & Dragons viraram o Dragon Age e o Kotor virou o Mass Effect então você pode até quando jogar esse jogo perceber aí algumas das coisas que a BioWare levou para o Mass Effect o jogo é muito divertido mesmo é um RPG que apesar dos gráficos antigos é bem divertido dá para jogar hoje em dia você cria um Jedi e você pode durante a sua aventura tender mais para o lado da luz ou o lado da força do Dark Side o lado negro da força conforme você vai jogando você vai desenvolvendo a história dele você pode criar equipamentos você tem os companheiros e as escolhas morais deles são muito muito bem feitas é bem diferente do que é hoje em dia por exemplo os recentes o Fallout que você tem 4 escolhas possíveis era muito mais complexo e com sombras de cinza nessa época desses jogos antigos aí da BioWare é um jogaço recomendadíssimo tem tanto Knights of the Old Republic 1 e o Knights of the Old Republic 2 inclusive saiu uma expansão para o Knights of the Old Republic 10 não, se não me engano 12 anos depois que o jogo foi lançado muito interessante isso o jogo teve uma vida a mais ambos os jogos você pode encontrar no Steam e recomendo demais são uma das melhores histórias de Star Wars que eu já presenciei em formato de mídia eletrônica interativa ou videogame se você preferir falando de história o quarto jogo na minha lista é o Star Wars Jedi Knight Jedi Academy que é na minha opinião o melhor jogo até hoje que fez o combate de sábios da forma que a gente imagina nos filmes eu gostei bastante da história dele ele é um jogo de ação e aventura mas tem um multiplayer bem sólido até hoje tem um pessoal que joga ainda ele tem no Steam também você tem mods para ele que inserem vários elementos da saga mas a parte de combate de sabre realmente é muito divertido você cria também um personagem mas ele é mais centrado na parte de aventura não é tanto RPG não tem stats etc é mais você escolhe os poderes do seu personagem e parte para cima com o sabre um dos melhores exemplos como eu falei de poderes e de combate até hoje eu lembro de horas e horas jogando o multiplayer dele excelentíssimo muito legal mesmo esse realmente tinha que estar na lista porque é um jogaço em terceiro lugar um jogo relativamente novo que é o Star Wars The Force Unleashed ele saiu para todos os consoles da antiga geração e também para o PC ele teve uma história bem divertida bem legal gostei da interação dela no jogo você joga como o aprendiz secreto do Darth Vader a parte de combate de uso dos poderes da força também ficou bem divertida esse é muito legal indicadíssimo para o pessoal que curte Star Wars quem perdeu esse jogaço está aí fica à vontade ele tem no Steam também você sempre encontra ele em promoção agora atenção The Force Unleashed 2 não caia nessa roubada The Force Unleashed 2 é horrível uma porcaria esse aí é muito melhor não perca seu tempo com The Force Unleashed 2 porque você vai se decepcionar como eu me decepcionei não é não chega nem aos pés do primeiro principalmente na jogabilidade na história esse aí é muito melhor em todos esses quesitos você foi maluco quando eu encontrei você agora sua hatred se tornou sua força ao final o Darkseid é seu alí acima meu aprendiz o que é sua vontade meu mestre sua treinamento é quase completo em segundo lugar o melhor simulador de naves já baseado na história do Star Wars que é o Tie Fighter impressionante que esse jogo é de 1994 ou seja ele é antiguíssimo porém até hoje não fizeram um jogo tão bem feito quanto esse essa versão aí que eu vou mostrando é a versão de 1998 que está disponível no GOG também está disponível no Steam mas essa versão ela tem um probleminha com algumas máquinas que tem que fazer uns paranauês para funcionar como você pode ver os gráficos são bem antigos mas todo o sistema de física e de combates do jogo até hoje não teve nenhum parecido com esse é muito bem feito muito legal na história você começa como um piloto de Tie Fighter as naves quem conhece a saga sabe do que eu estou falando as naves que parecem uma antena parabólica duas antenas parabólicas e um ovo é um jogo muito conhecido pelos fãs de simulação porque como eu falei o sistema de simulação dele é muito bem feito até hoje não conseguiram fazer um tão bem feito quanto esse recomendadíssimo para quem gosta de Star Wars e gosta principalmente de jogos de simulação mas aconselho você tem que ter um joystick para poder aproveitar o jogo tentar jogar com teclado e mouse não é tão legal e por fim o melhor jogo até hoje que eu já joguei na vida baseado na propriedade de Star Wars é o Star Wars Battlefront 2 um jogo que muita gente chamou de clone do Battlefield mas sim era um clone do Battlefield com toda a complexidade dele mas com o universo de Star Wars os armamentos os inimigos disponíveis e ainda com as melhorias que o 2 trouxe perante o 1 você podia jogar com os heróis até com Darth Vader com o Luke Skywalker você tinha combates de naves você tinha uma complexidade bem maior toda aquela parte de jogabilidade de conquista de terrenos que o Battlefield trouxe só que no universo de Star Wars e para a época gráficos estonteantes uma coisa maravilhosa que hoje em dia a gente não vê mais muita gente pode falar poxa Panda você está falando desse não está falando do novo Battlefront que saiu agora próximo do filme é galera porque eu joguei o Batman e eu não gostei mesmo e eu falo por quê porque eu esperava alguma coisa mais desse tipo mas aí não é uma coisa que é problema do desenvolvedor eu acho que é problema da gente mesmo a casualização está deixando dessa forma eu não gostei do Battlefront apesar dos gráficos maravilhosos a complexidade deixou a desejar achei um joguinho bem simples bem fácil bem para consolista mesmo então nem peguei o jogo porque eu já sabia que ia me decepcionar e hoje em dia eu aposto com vocês até agora assim perto do filme no finalzinho do ano próximo do Natal vai ter um desconto para esse jogo eu aposto isso com vocês eu estou vendo que esse jogo está sendo meio que um fracassinho mas não vamos falar de jogos ruins vamos falar de jogos bons esse é o melhor jogo de Star Wars que eu já joguei na vida recomendadíssimo como a maior parte desses jogos que eu mencionei aqui nesse vídeo esse jogo está disponível no Steam porém para você jogar você tem que usar um pouquinho de uns paranóias secretos por exemplo usar o Game Ranger ou jogar via Tango porque os servidores do Game Spy infelizmente caput faliram bom é isso aí eu espero que vocês tenham curtido esse videozinho com os 7 melhores jogos do Star Wars baseados no Star Wars não sei se vocês perceberam mas eu eu coloquei tentei colocar um de cada tipo um de aventura e ação um MMORPG um RTS um de tiro puro e simples é lógico que tem outros jogos que são tão bons ou até melhores que esses mas esses são como eu disse na minha opinião os melhores as gemas escondidas aí do Star Wars tem gente que gosta do Lego Star Wars que realmente é uma saga bem legal como a maior parte dos jogos Lego tem gente que vai me xingar muito porque eu não coloquei o Star Wars Episódio 1 Embracer que fez muito sucesso na época que foi lançado para o Nintendo 64 é que eu não gosto de jogo de carrinho galera lembra? eu já falei isso mas até mesmo esse jogo assim como o Mario Kart eu passei um tempinho jogando eu gostei também mas não é minha preferência ok? espero que você tenha curtido o vídeo com os 7 jogos que eu mais gostei da história da saga do Star Wars lógico que tem bem mais jogos como eu falei no vídeo mas esses são os que eu mais gostei até hoje você curtiu dá aquela curtidinha aí básica se inscreve no canal e se você discorda e quer comentar comenta aí nos comentários do canal quais são os jogos que você acha que deveriam estar nessa lista e quais não deveriam estar nessa lista ok? é isso aí beijo do pano até o próximo vídeo Tchau